O que está acontecendo em casa, estamos informados sobre os outros, talvez entre os filhos e os filhos da família, a falta de aceitação, a sobra de desentendimento, as coisas queridas, quanta coisa dessa está acontecendo, que nós às vezes estamos dando tanto conceito, faltando mesmo que eu dormi. Talvez esteja faltando a vida emocional dos nossos, e os nossos salvejados cada vez mais em pessoas como Deus, nada, absolutamente nada que deve ser feito, se que antes que nós chegamos ao Senhor Jesus, e mais uma vez em bacacadas, além de Deus, Senhor, com o namorado, reivindicado, com a obra, Senhor, estamos parecendo demais nós de fora, Nada não tem que me empresta, que o nosso livro é que ele fala, precisamos agarrar o Senhor Jesus, Senhor, não deixe nos testemunhar, como é que o Senhor tem, como perguntamos agora a pouco, ninguém que tem, esta obra é santa, então o Senhor tem que me conheça disso. Uma outra coisa que aquela família fez, é dar a autoridade ao Senhor Jesus, para que ele tome as decisões, nós já estamos vendo, prestarmos o permitido ao Senhor, a sua controle das decisões a serem tomadas e relacionadas, ele deve ter o controle em mim, na hora de achar. Maria exame tomadas e disse, Jesus, Senhor, não tem mais o que, e ao que parece que ele tem uma repriminação de Maria, a sua, agora, aguarda a palavra, segura aí, ainda, ainda, não chegou a ir embora. Eu imagino que ele havia um teatro entre eles Para dizer, mas olha, se o senhor fizer agora Vai ser curioso Você não se imagina agora E vai acontecer aqui alguma coisa Quando um trupim Até chegar a minha hora E meus irmãos, eu não me permito pensar Que era essa aula Num teatro muito provocada Para ele dizer, mas alguma coisa tem que acontecer E eu creio que você vai fazer acontecer Uma coisa boa E voltou-se a provar os ovos E disse, Senhor, o que é o que vai fazer Essas coisas? É preciso que a glória Seja ultimamente Do Senhor em nossa casa É preciso que sejamos Trampados com a glória Do Senhor em nossa casa Talvez até um pouco menos Da glória da nossa igreja Da glória do nosso ministério Da glória dos nossos sonhos E nós precisamos Com submissão e dar os pés do Senhor Jesus Eu quero ver A glória do meu Deus E eu vou fazer O que vai fazer Para levantar Se a glória do meu Deus Apontece Foi assim que o Senhor Não sabia o que vai fazer Não sabia o que vai fazer Mas o que é Que é o Senhor Os discípulos Estavam vivendo Como as pessoas Sabiam Vim Com o vento de mar Encarregado Jesus Não havia estrelas Não havia estrelas Não havia luz Não havia lua Havia ventos E tempestades Não era um Senhor Dormir E tempestades O coração Estava A glória do meu Deus Estava A glória do meu Deus A insegurança Dominar A glória do meu Deus Jesus Estava No ar Do jeito que as coisas Estavam acontecendo Eles não sabiam Se chegaria Do outro lado Não sabiam Se acontecer Tudo é um crédito Tudo é um piado Como as vezes Acontece No tempo Nós passamos Mas Jesus Estava Do outro lado Só faltava Uma coisa Eles chegando Para Jesus Dizendo O que não aconteceu Eu espero Que ele tivesse Uma coisa Uma coisa Desperca Do meu Senhor E age Desperca Do meu Senhor E faz Alguma coisa Nós não conseguimos Acommodar Nós não conseguimos Acontecer Mas é preciso Deixar O que ele faz Quando Pedro Intentou Se antecipar A Jesus E fazer alguma coisa Ele acabou A procurada A morrer E o Senhor Da morrer Em isso Tem que desenhar Quando nós agimos Em Jesus Nós que falamos Em Jesus E conhecemos O que temos Em cada Mas reagimos Em nossa força O que reagimos Vamos acontecer Às vezes De verdade Às vezes Desemprego Às vezes Desemprego Porque não Desemprego Outras vezes Ele nos ofereceu Liberando O que nós Acabamos Para transformar A meu mundo Para transformar A nossa vida O fato O fato Que a televisão Deixar As posições De Jesus Não é O dever Deixar As posições De Jesus Somos As posições De Jesus Talvez Ele precise Usar As coisas Maias Do que O que Ontem Usar Na nossa vida É sim As coisas De Jesus São muito Sim Quem sabe O fato De uma Liberação E por que Não dizer Que nós Mesmos Temos Que está Mais A disposição Dos seus Jesus Que É Ele Quem poderia Imaginar Que Usaria Um pedaço De pau As mãos Dois É Para Aventar Aventar Uma coisa Naquela Casa Não vem Imaginar Que Jesus E Usar Água E Paz O fato É que Tudo Em nós Tudo Que nós Temos É Sente Um A disposição De Jesus O que É coisa Que O 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 E Que Nem Chegou A Coração Do Homem É Que Deus Preparou Para A O 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 um lugar para o que ele possa usar. Devo aí dizer que tem a visada disposição de Jesus. Para que ele se que merece para usar para fazer o que nós consumiria o lucro propósito de Deus. Nós temos as coisas muito contínuas ultimamente. Não só o livro que é dado nos espaços, não falta o Congresso, o que nós temos a tentar nós temos sempre boas perguntas de ordem e boas informes e retimos como somos abençoados. Parece que nós já perdemos o caminho das pedras e temos tentado andar com esses caminhos resolvendo algumas coisas com as nossas pedras. Foi difícil para não pensar na possibilidade de melhorar o João. Eu fui criado aqui junto às águas barreiras do Pernambuco do Evangelho. nossas águas são barreiras. Como as águas do Evangelho. Mas para ele não era o Evangelho. mas ali está na sua época. Às vezes o Senhor nos formava muito doce. É uma profecia que tranquiliza no coração a regrana a revelação a palavra calma. Como foi o conceito de que ele põe que ele estava ouvindo a vida e a vida que ele põe até a minha que ele quer. Se eu quero ver o Senhor vai trabalhar a palavra recupere a tua fé que te salvou. O método do Senhor foi fácil e assim esse Senhor cara confidado o Senhor recomeçou que a Tia fé. Mas às vezes o Senhor vai fazer uma palavra do povo para recomeçar a sua fé. Ele disse assim dava um diá o pão da boca dos filhos para dar os cachorinhos. Nós precisamos usar a velha que precisamos daquilo que o Senhor quer fazer o método que Ele quer usar. Havia algo mais relógico do que transformar a água em brilho. Mas nosso Deus não relógio como nós queremos. Aceitar os métodos do Senhor é o remorso e Jesus base a dizer não está crente mas Jesus continua o seu método de Deus. Amém. Por que Jesus o Senhor disse que não é confiar o mar ou o mar o mar? Amém. Eu disse que não é confiar o mar do jeito que ele falou. O dilúvio veio como Deus nos escreveu. Noé e sua família foram salvos porque ele fez as coisas exatamente que não com o método de Deus. É dado de novo o que ele foi meia saia. Saia para a liberdade. Vida nova, terra nova, novas esperanças. Por que não usaram o método humano? Por que não se falaram que coisas que as mesmas criaram? Por que não eles criaram a missão de cura da qual dependeria? mas não simplesmente o que dizem que o que dizem que eu vejo o que construiu a caída da terra e o que você não sabe a regrinha. Encarna a galiléia é sentado perto de Jesus. Jesus disse olha o que tome aquelas talhas e enche as talhas lá. Tome essas talhas e enche as talhas lá. Não ouve isso da terra. Há alguma coisa que Jesus nos fala que tem faltado muito. O seu dividido assim para que as coisas aconteçam é preciso jejuar mais. É o método de Deus. É preciso jejuar mais. É o método de Deus. É preciso se informar com a sua santidade pessoal. É o método de Deus. E eles encheram e diz a vida que eles encheram aquelas talhas totalmente sem respostar aquilo que Jesus mandou. Demonstrando o seguinte, o seguinte, o prazer em fazer aquilo que Jesus mandou. É para encher e vamos encher tudo. a terra. Aí o seu sr. 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 O que eles queriam Eles sabiam o que queriam O que eles ouviam E aqueles moços que serviam Lá em uma lábua Mas significava que eles Aprendavam a palavra No método que eles gostariam Alguma coisa precisa acontecer Meus amados, nós temos voltado A esse método simples O Senhor Jesus, santificam-se Na verdade, a tua palavra Na verdade, sim, só isso Fazer o que ele mandou Pegar a sua água E levar a água Para que ela realmente seja Transformada na bênção O método de Jesus Quando nós deixamos O Senhor Jesus escolher O mais importante da família O fracasso É convertido em vitória A necessidade É surgida como O que traz críticas O barrigo O estêndio É convertido Na glória do Senhor Que poderia Causar vergonha Agora É a manifestação do poder de Deus Os vacinantes Os vacinantes Os entregas E até mesmo Os discípulos Passam a crever Por que não? Porque hoje Tem muitos discípulos Não creem Mas o Jesus É o discípulo de Jesus Que sabe Se pode crever Na cidade um e-mail dos reconhecidos líderes batistas nessa terra me dizendo por favor, nós precisamos de pastores brasileiros que realmente ainda não creem em Jesus de pastores que ainda creem em Jesus atendido o missionário brasileiro que me disse assim, pastor por anos eu me subentenderam a atividade de evangelismo da igreja metodista agora eu deixei no evangelismo e só um outro canto porque as duas estão fazendo profissão dentro da terra e ele disse, olha a pastora da igreja que eu fui metada vai se casar agora uma vez e ele disse a Deus que você tem o bispo vai fazer o casamento dela e ela vai casar com uma outra mulher na sua igreja ah meus amados a gente não está vendo o que está acontecendo a nossa palavra e por que tudo isso acontece? porque eles pararam e correm para Jesus e as suas necessidades passaram a viver nas suas experiências anteriores a contar aquilo que Deus havia entrado no passado a se vantorear nos seus tempos e nas suas grandes obras passaram a contar aos seus filhos não os milagres que o Senhor não quer mas os tempos e concluídos que o Senhor não quer se mandaram lá fora e quando os tempos ainda tinham suas igrejas e dinheiro que entraram mas a vida com Jesus não se enxergar e o vírus se acabou e já está se voltando bem está na cama dos outros e daqui a pouco nós não poderá usar a camisa no nome com Jesus por que será a discriminação e qualquer discriminação estará sete anos de revisão na semana do tempo em que estamos lá e o Charles deu uma entrevista na entrevista que está lá na jornada ele dizendo assim quando eu vou assumir o trono a igreja não será mais a religião oficial do Estado isso é bom não tem problema nenhum mas ele recorda que não faz valor o erro dizem por aí que o Senhor tem que inventar o que é o meu dos satanistas é verdade ele se deve eu tenho o ícone e eles não são o que dizem eu os vim de um bom os olhos os traducionais de nós uma nação que há pouco tempo não vai não funcionar recebi sábio no meio do nosso que é uma das primeiras igrejas batistas da época do século XVI a igreja está com vinte e dois e meio veja a centenária nós vemos que mais voltou missionários do que a igreja sabe por quê? porque temos muita doutrina porque temos muito zelo porque temos muito capricho com o nosso vento com a nossa casa com a nossa igreja e vamos deixando Jesus para trás os nossos filhos sofrem e os nossos queridos ficam mais distantes mas ninguém mais poderá se apontar mas ele ainda transforma em vinho ele ainda transforma o caos em outras coisas ele ainda é amados nós vivemos um tempo precioso no prazer mas nós não podemos perder Jesus nós não podemos procurar Jesus para os nossos tempos nós não podemos procurar Jesus para aquilo que nós estamos achando que vai melhor o problema Jesus não quer que a cadeira de nós ele quer que nós levantamos dentro e se levarmos a um apóstolo desse corpo que seja essa verdade precisamos permitir que Jesus esteja dentro da nossa casa dentro da nossa cerveja dentro da nossa predilinação e que seu fogo jamais esteja vazio e que nós jamais esperamos um nosso lugar mas as as pernas deixamos dizer Senhor faça o que nós precisamos transforma nossa alegria reabrindo nossa vida volta para os seminários de nosso reino reabrindo isso com o risco com a rola e com a educação espiritual e com os os membros que é deslizados mas nós pagaremos em presta fé na terra que baixas na senhora olha em que o povo voltará a descer em que o não são coisas que homens são mais coisas que que assim o seja purificado e a nossa vida nele edificada Pai do amor nosso glória e o nosso bem e do Jesus Senhor nós reconhecemos que a nossa vida todas as vezes nós nos distanciamos da graça todas as vezes que o nosso olhar sai do mal todas as vezes que nós nos aprisionamos as coisas que nós mesmos já temos de criar sabemos que o Senhor não consegue mais alterar porque o nosso coração está preso em tantas coisas que não vão à liberdade o Espírito Santo vem fazer algo novo na nossa vida no nosso ministério na nossa igreja, na nossa família por isso Deus me ama a palavra que ouvimos agora a palavra que nos desafia a convidar Jesus a estar preso nos movimentos muito mais simples nas nossas vidas nas circunstâncias que muitas vezes parecem que não tem solução nós queremos declarar o Senhor que queremos que perdão em nome de Jesus pelas muitas vezes Senhor que confiamos nos nossos dedos que confiamos nos nossos vivos que confiamos nas nossas na nossa infecologia e esquecemos de voltar os olhos para a cruz queremos que diga em nome de Jesus mas eu quero que o Senhor venha que plantar o nosso coração para onde está o coração de crianças novamente o Senhor disse que como uma criança não pode ficar morrendo nós queremos que o coração e o nosso amor de crianças corações que dependem do Pai e se lança nos braços do Pai até para dar um passo Senhor vem restaurar em nossas vidas vem restaurar em nossos ministérios vem restaurar em nossas igrejas vem restaurar Senhor em nossa família a mensagem de Jesus a mensagem de Jesus é o poder sobre o fim e o fim de todas as coisas ele é o alto ele é o homem ele é o princípio ele é o fim e nós precisamos disso Senhor para que não nos tornemos Senhor Deus o Pai querendo ser vida o Pai é o que a gente deve ser morto não queremos ser mas ele não e sempre meu Deus vem restaurar para ter o mundo das nossas vidas a palavra que se enfou o Pai terá com o meu amigo e o meu lugar que não se enfadar nós precisamos Senhor Deus faz assim esta chama em nós outra vez e tal maneira Deus que este casil do Pai seja vencediado pela alma da inovação espiritual é a chama do teu poder é o povo do teu Espírito é a condição da igreja da santidade é o povo do teu povo do meu repelimento pra essa procura do teu povo Senhor 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 Senhor